Pessoal, aqui quem fala é o Matheus Eu vou trazer mais um vídeo pra vocês Eu tenho com a minha irmãzinha, a Giovana Ela é pequenininha Tem... Não vou falar quantos anos Hoje ela vai estar mostrando a boneca da Ana Da Ana Da Ana Do Frozen Mostra, gente, pra eles Tem esse batom aqui Cadê o batom? Mostra o batom Que castanho, né? Que castanho, deixa eu ver aqui Só sei que é bem clarinho, né? Um rosa bem clarinho O cabelo, assim, eu acho que é castanho, né? É, o cabelo É, o cabelo deve ser mais O que mais? Ela tem um cabelo estranho, né? É, o que mais? Ela tem duas trans As duas trans, tira a mãozinha As duas trans Mas, mamãe, não tirou a sapatilhinha dela É, sapato Sapatilha, não sei como que fala Vai Ó, pessoal, também Eu vou estar falando aqui pra vocês Que esse vestido dela é preto Tem alguns detalhes aqui, ó Verde, rosa, né, Gi? Aqui, ó Parece um tipo de coração É cinza Mostra aí, agora O que mais? Agora Só tem as camisetinhas aqui atrás, né? Deixa eu ver atrás É igual, ó, pessoal Cinza, só que é cinza Aqui é o cinza É, mas o... É, o vestido é diferente, né? É Mas a roupa É igual E agora A mulher não tirou a sapatilhinha É, você já falou isso, Gi Deixa eu ver o que mais Pessoal, também tem aqui, ó O vestido azul Tem uns detalhes Minha mamãe falou que Acho que é uma Uma florzinha Minha mamãe é a Giovana É uma florzinha Ela falou, não sei É estranho Não sei também Aí Colocaram um elastiquinho aqui, ó Tá vendo aqui? Colocaram o elastiquinho Gi, foi vocês que colocaram? Ou já veio com esse elastiquinho aqui, ó? Já veio Ah, já veio, pessoal Ô, pessoal Eu também quero dar um aviso pra vocês Que não vai ter Como trazer vídeo no computador Queimou o computador Não sei o que aconteceu lá Com certeza Não sei Mas Hoje Minha tia vai vir aqui Minha madrinha, né? E aí eu vou Eu vou lá na casa dela Lá na casa dela Tem o computador dela Eu vou jogar Happy Wheels lá E eu vou gravar pra vocês Eu não tenho muita certeza Mas Ela falou que ia vir aqui Passar pra pegar eu Não sei É Ela falou que na hora do almoço Agora são Peraí 1h50 Tá errado Porque o meu tá 1h da manhã e 50 E não é isso Eu acho Né? Se fosse 1h50 Eu já tinha pegado a mãe Já o pai Né? Ah Ah Sobrancelha Sobrancelha Ó, pessoal A sobrancelha aqui Também acho que é meio castanho Ó Que eu não tô aqui pra você Esse vídeo vai ser Meio pras Pras meninas, né? O olho dela é Azul assim Ó Azul Um pouquinho mais escuro Aqui, ó Do que da Elsa Peraí É um pouquinho mais azul Ela tem esses negocinhos aqui no rosto Peraí Esse negocinho aqui, ó Dos dois lados E... Gi O que mais que você quer? Fala pra mim Pessoal, eu tô perguntando pra ela Que ela que tá fazendo o vídeo, tá? O que que você quer mais que você quer? Ó Já mostrou, Ana E agora? Nossa, só tadinha da boneca Arregacei ela Tá aqui lá na parede Ó, pessoal Eu tenho um monte de boneca É... Hoje tem algumas boneca aqui Ou só lá em casa mesmo Só lá em casa É... Mas eu vou... Pessoal, eu vou... Eu peguei uma bexiga Tá, bexiga ninguém quer saber Pessoal, eu vou dar um cortinho aqui rapidinho A gente vai... Eu vou lá na minha casa Pegar as boneca dela E a gente volta e a gente mostra todas Falou? Todas não, né? Aí no próximo também eu mostro Peraí, pessoal Já volto Até daqui a pouco Pessoal, vou ter... A gente só trouxe as duas Por causa que... A gente demorou muito, né, Gi? Pra achar E a gente não achou Primeiro dá o ursinho aí Joga ele aí Manda ele aí Tem um ursinho aqui, pessoal Esse ursinho é meu, né? Mas eu dei pra minha irmãzinha Porque eu já fiquei grande Esse ursinho, ó Calma, todos os ursos têm orelha Ursa Ursa... Ursa não, coelho Isso, coelho Todos os coelhos têm orelha O ursinho dele aqui O narizinho Boquinha Arregaçaram a boquinha dele Porque eu tô muito bravo Que arregaçaram a boquinha dele Tem aqui, ó Você aperta aqui, ó Tem essa cenoura aqui Desenhada nele, ó O popôzão dele Batendo aqui na tela O popôzão O pezinho dele, ó O pezinho dele Ô, para de chutar, tio Vai se arregaçar também Pega ele aí, gi E sai a camiseta dele, ó Também Segura aqui, gi Segura aqui Segura aqui Dá para coisar a camiseta Dá para coisar a camiseta aqui, ó Tirar a camiseta dele Ele ficou assim, ó Peraí que eu vou colocar Peraí que eu vou colocar aqui A camiseta nele Eu não sei Colocar a camiseta E agora? Peraí, só Vou dar um cortinho Até eu colocar a camiseta Que eu não sei Pessoal, voltei Depois de cinco minutos Cinco minutos Não, um minuto Consegui colocar a camiseta nele Tem até o risquinho da bunda aqui Olha aqui, essa Olha aqui Daí, daí Daí Vou mostrar a Tica É de papel Eu fiz Tica Os olhos pretos Como vocês sabem Vocês sabem não, né Quem joga Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Porque, ó Five Nights at Freddy's O bolinho dela Que Eu acho que muitos de vocês Cala a boca, urso Cala a boca, urso Joga ele lá Do outro lado Do mundo Joga ele lá Do outro lado Do mundo Nossa Não sei se vocês sabem O bolinho também Ataca vocês Ataca você No Five Nights No quatro Eu tava jogando, né No quatro É, eu tava jogando no quatro E eu Eu ia aí pra trás Eu fiz assim, ó Oi, tudo bem, tio? Tá tudo tranquilo Deixa eu olhar a câmera Sete Já pula a Tica É a Toy Tica, né Pessoal Que eu fiz aqui, ó Tá um pouquinho amassada A calcinha dela Eu fiz um pouquinho Torta Fiz assim O pé de laranja Mas é errado, né Meu amigo falou Que era laranja Laranja no nariz dele Aí aqui Escrito Let's Let's Parts Pessoal Vocês deixem aí no comentário Fazendo um favor Não Precisa ficar bravo comigo Não sei Ou precisa O que isso significa Let's Parts É Aí eu fiz a parte de trás também Aqui, ó Aí, ó Bolinha aqui A calcinha Para Para Esse coelho Esse coelho Eu vou regaçando daqui a pouco Também Prende com o mestre Pessoal É Pessoal Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o joinha E Tchau